Conheci uma mulher diferente É daquelas que mexe com a gente Ensanades, gramada bonita Cuida a rosa e queria a tulipa A tulipa lotada de cerveja Pensa numa mulher bruta e sertaneja Bebejinho, brigadeiro Só queria pintar meus paieiros Me chamou pra beber, tô com medo Disse que a andorinha não vai comer seco Tentei acompanhar, mas não deu Ela é bem mais fruta que eu Ela é bem mais fruta que eu Tentei acompanhar, mas não deu Ela é bem mais fruta que eu Ela é bem mais fruta que eu E o pior que ela bebe sem freio Quando a viola faz responder A tulipa lotada de cerveja Pensa numa mulher bruta e sertaneja Bebejinho, brigadeiro Só queria pintar meus paieiros Me chamou pra beber, tô com medo Disse que a andorinha não vai comer seco Tentei acompanhar, mas não deu Ela é bem mais fruta que eu Ela é bem mais fruta que eu Tentei acompanhar, mas não deu Ela é bem mais fruta que eu Ela é bem mais fruta que eu Tentei acompanhar, mas não deu Ela é bem mais fruta que eu Ela é bem mais fruta que eu E o pior que ela bebe sem freio Quando a viola faz responder Chora a viola Ela é bem mais fruta que ela bebe sem freio Ela é bem mais fruta que ela bebe sem freio E aí E aí E aí Obrigado.